Vai maluco, movimento, para, pensa, relaxa, tá certo? Quando o DJ mandar você encaixa na sequência Sentando desse jeito faz o olhar a experiência, então Vai maluco, movimento, para, pensa, relaxa, sente Faz a posição, rebola e câmera lenta Desce, vai no chão e mostra que tu representa Todas as mulheres mexem bom, bom Mas as meninas da favela mexem bom, bom Mas as meninas da cidade jogam bom, bom Mas as meninas aqui do baile jogam bom, bom E jogam bom, bom Mas as meninas do Brasil que mexem bom, bom E as meninas da Nigéria jogam bom, bom Mas as meninas do mundo todo jogam bom, bom E mexem bom, bom, bom Big bad money thing, if you want me bui show Updates, kill another show She no wine for me, she don't wine for the door She no grace for me, she don't grace for the door Mad thing, anytime we de de road Nobody safe, anytime we de for road Menina bonita, open and close Yeah, 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 yeah Todas as mulheres mexem bom, mas as meninas da favela mexem bom, mas as meninas da cidade jogam bom, mas as meninas aqui do baile jogam bom, mas as meninas do Brasil que mexem bom, e as meninas da Nigéria jogam bom, mas as meninas do mundo todo jogam bom, e mexem bom. Tchau! Música Todas as mulheres mexem bom, bom Mas as meninas da favela mexem bom, bom Mas as meninas da cidade jogam bom, bom Mas as meninas aqui do baile jogam bom, bom Jogo bom, bom Exclusive from JustNagia.com E as meninas da Nigeria jogam bom, bom As meninas jogam bom, bom E mexem bom, bom I'm maluco